Galera, o tutorial de hoje é muito bom, ele é muito útil, eu vou ensinar aqui pra vocês como modificar aqui a cor da sua letra com o teclado aqui, quer ver? Vou pegar uma cor verde só pra ilustrar, e olha só que bacana, você seleciona o layer de texto que você quer modificar aqui, segura o ctrl e aperta delete, e ele foi pra cor preta, você não tá vendo ali, mas porque o background está preto, vou deixar ele em branco aqui, tá vendo? E agora, a gente segura o alt e aperta delete, está verde, olha só, eu vou fazer com outras cores aqui, quando você aperta x você muda entre as cores, você alterna entre elas, aqui do lado, então você pode ter duas cores diferentes e você pode ir alterando entre elas, e segurando o ctrl você coloca uma, o verde, e o alt você coloca outra, tá vendo? Olha que legal, e você pode fazer isso com partes isoladas do texto, ó, ctrl, eu botei uma, vou deixar uma diferente aqui do que a rosa, quer ver? Vou deixar um amarelo, olha só, alt, ctrl delete, alt delete, e você pode fazer textos muito legais, e chama bastante atenção com esse tipo de coisa, de uma maneira bem simples e rápida, viu? Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica, eu utilizo bastante, e eu acho que você vai utilizar também, tá ok? Um abração, até mais!